A estrada da Sobral, principal acesso abaixada, foi interditada nesta segunda-feira para a construção de uma galeria que dará vazão ao esgoto. Eu quero ver esse material, Lala. Aqui é a Rose Lima. Mete bronca, Rose. Olha, o que pode estar sendo visto como transtorno para alguns moradores, mas na realidade trata-se de um grande benefício. Nós estamos na principal da Sobral, onde exatamente aqui no cruzamento da avenida Fares Fegale está interditado aqui a Sobral. Então os motoristas têm que fazer um desvio aqui pela Fares Fegale e sair um pouco mais lá na frente, onde tem um posto de combustível. Agora tudo isso, porque as máquinas estão trabalhando aqui, faz parte do projeto Ruas do Povo. O pessoal do Depasa está aqui também. O pessoal está trabalhando para fazer uma obra de esgoto aqui, que é de extrema importância para essa comunidade. Vou conversar aqui com o coordenador dessa obra aqui, que é o Marcos Vinícius. Vamos só virar aqui, Marcos, por causa disso só para não ficar na conta da luz. Marcos, o pessoal até reclama porque está interditado, aquela coisa toda. Mas é uma questão também, gente, de bom senso, porque tem um transtorno agora, mas na realidade isso vai trazer um grande benefício para a comunidade. Com certeza, a gente sabe do transtorno que estamos causando, mas vamos causar benefícios a bem mais pessoas. Nós estamos executando uma galeria agora de 2,5 por 2,5, que vai beneficiar o bairro Ayrton Senna e o bairro Boa União, resolvendo a questão da drenagem neste local. Que na realidade, assim, para esclarecer melhor as pessoas, essa encanação que está sendo colocada agora é exatamente para evitar o transbordamento. O pessoal sempre reclamava que a tubulação de esgoto era pequena, não dava vazão para a quantidade, para o volume de água e essa obra, na realidade, é exatamente para isso, para evitar esse tipo de transtorno. Com certeza. Nós fizemos um estudo aqui da bacia hidrográfica do Baia Nova e Boa União e Ayrton Senna, e vamos fazer ao longo da Estrada Sobral três galerias, beneficiando e acabando com as questões que afetavam os moradores próximos a esses fórregos. Agora, Marcos, a previsão é de 20 dias, mas pode ser que seja feito antes, termine antes, como também pode demorar um pouco mais do que isso. A intenção, o prazo máximo, a gente colocou 20 dias e talvez possamos terminar antes, né? Nós estamos fazendo galerias pré-moldadas, que é bem mais rápido a execução. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta.